E aí, pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de XCOM 2, já ia falar no XCOM 3, porque esse é o terceiro episódio. XCOM 2, jogando aí no Legend, né, galera, o Iron Man Legend. Até agora nossas missões têm sido tranquilas, mas eu dei uma suspirada aqui porque vai ser difícil ver o jogo, galera. Ah, uma coisa, antes de iniciar isso aqui, né, desde o episódio passado pra cá, eu esqueci que a gente ganhou um engenheiro. Oh, crap. Ah, não, dessa vez a gente continua... começou escondido mesmo. Eu esqueci que a gente tinha pegado um engenheiro, então eu voltei e coloquei um engenheiro pra escavar uma região lá. Apesar de que esse engenheiro não vai ficar escavando muito tempo, não, porque assim que a gente tiver suprimento suficiente... Wait. Eu tô pensando nisso aqui, mas eu acho que isso aqui vai ser modificado junto com o mod. Assim que a gente tiver suprimento suficiente, eu vou construir o laboratório e o Advanced Warfare Center. Laboratório não, o workshop no meio e o Advanced Warfare Center. E aí isso vai requerir que eu tenha meu engenheiro disponível pra gente acelerar a construção. Mas bora lá, sem mais conversa, bora mover o pessoal aqui pra frente. Lembrando que a gente está em Concealment, né, a gente está oculto. Eu preciso... ok, Rodrigo Bão não, eu preciso do Gugaroni. Que você venha pra frente... Porque você é o Phantom. Então, você tem que... Então, eu tenho que resgatar o cara aqui e ir pra lá. Com certeza, a melhor forma de eu chegar lá é... Não chegar lá, mas... O melhor caminho pra eu tomar é subindo aqui. Indiscutivelmente, vantagem... De altura nesse jogo é extremamente importante. Denifla vem pra cá. E Rodrigo... Vem pra cá. Grupar todo mundo, depois a gente manda todo mundo subir. Vou deixar só o Ranger, provavelmente, aqui embaixo. Tomando cuidado, é claro, pra ver se tem algum... Alguma patrulha. Hello, jogo. Ok, obrigado. Então tá, Gugaroni vem pra cá. Tem alguma coisa ali, parece que não. E vem pra cá como seu último movimento. Até agora ninguém, hein. Já vamos mandar o pessoal correndo ali pra cima. O Filipino pode vir pra cá. Lenifla pode vir. Quer dizer, vamos esperar um pouquinho. Vai que o Filipino... Ó, tem um grupo de Adventos ali, ó. Lenifla, vem pra cá só pra gente ter uma visão um pouquinho melhor. Talvez daqui a gente consiga ver esses dois. Ou um, que seja. Ok, são dois. No mínimo dois, né. Talvez sejam três. E aí a gente pode descer melhor. Porque a gente vai ver pra onde eles vão ir, né. Tá, Rodrigo. Vem pra cá por enquanto. Eu acho melhor você ficar de cá. Pra gente também ver um pouquinho melhor a área onde eles vão andar. Tá, eles sem... Ah, eles vieram pra cima. É o que eu... É... Wow, flanked enemy, shit. Não acredito. Não atira, não atira, não atira. Ai, três de dano. Fuck. Ok. Ok, temos problemas, galera. Ai, ai. Porque... Eles subiram e viram o meu carinha aqui. De costas pra eles. Ainda bem. Não, não vai ativar não, né. Ninguém lá de cima tá vendo vocês. Quem tá vendo vocês é o Ranger. Gugaroni aqui embaixo. Beleza. Ok. Tá, o Gugaroni tá vendo eles. Mas nenhum de vocês tá vendo. Ok. Granada, Filipino com certeza. Vem pra cá. Vê se tem algum terceiro elemento. Não. Granada... É, o problema é que a granada, pelo jeito, não vai... Não vai destruir o chão onde aquele cara tá. Mas esse cara aqui é o mais importante pra gente pegar ele. Porque ele tá com cobertura. Esse cara aqui não está com cobertura. Então, o Rodrigo, por exemplo, poderia matar ele. 87% de chance de pegar. Aquele cara ali tem 59%. Se tirasse a cobertura dele, isso ia pra 100%. Mas é desperdiçado, eu acho. Prefiro pegar o quase certeiro aqui. Beleza. E aí... O Lenifla pode flanquear ele por aqui. Tá, Lenifla. Qual que são as suas chances? 66%. Se tirar o High Cover, você vai ser 100% de acerto. Então, na verdade, 100% não. Vai aumentar pra 86%. Mais um pouquinho. Vai ser uns 90% de chance. 100%? Ok. Eu estava enganado. Weapon Range 13. Tá, 71 mais 20, 91. Não contei que ia ter tanto bônus de Weapon Range. Mas ok. 100% de acertar. Pega ele e mata, por favor. Não quero ter que... Ah, não. Fala sério. Ok. E aí, nesses momentos de tristeza... O Filipino tem que terminar ele com a granada. Infelizmente, né? Bom, acabamos completamente com a chance de... ter uma boa... emboscada aqui. Né? Com esses caras. Você, Gustavo. Você vai ter que ficar aí. Overwatch. Bem que não vai mudar muita coisa esse Overwatch, mas... Pelo menos eu vou ver pra onde esses caras vão. Bom, eles ficaram no mesmo lugar. Tá. Eu posso fazer o seguinte. Se o Filipino mover pra cá... Eita, já tá... Ué, por que que tá 8 turnos aqui, 10 turnos ali? Se o Filipino move pra cá... Por causa desse negócio, ele não vai conseguir acertar. Que raiva, velho. Dá uma raiva desses... Ahn... Danifla, quais são as probabilidades de hack overwrite? Tá, chama reforços, que não é legal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou ter que esperar mais um turno. Pra poder atacar. Pra poder atacar. A não ser que... O Rodrigo vem aqui... Vai ver todo mundo. Eles dão um scramble. E ai, quem sabe o Filipino consegue jogar uma granada... Em algum deles. Sei lá, que esconder nesse carro. Ou então o Rodrigo pode... Ficar... Aqui, por exemplo. Que é um pouco mais longe. Vê eles do mesmo jeito. E eles têm... Não tem... Probabilidade de ter o bônus de... De proximidade. Por causa das armas dele. Ok, 80% nesse cara. 67% nesse aí. O Garoni pode... Ser ativado agora também. A gente pode vir pra cá. Só que daqui você não consegue ver ninguém. Daqui de baixo... Você não consegue ver um carinha e flanquear ele. O que é interessante. Quais são as... Se você entrar aqui. Ficar aqui, por exemplo. Por que a gente consegue ver ele daqui? Talvez por causa dessas duas janelas ali. Lembrando que você tem... Combat Protocol. Tá. Vem pra cá, Lenifla. Que susto. Por um momento eu achei que... Você não tinha visão nele. 72% tem... Tá flanqueando. E tem uma chance relativamente interessante de crítico. Se eu errar... Ok. Nosso alvo primário... É aquele cara lá na frente. 67%. Ou então jogar uma granada aqui de flashbang. Que não é tão interessante. Porque se eu jogar a granada... Esse cara aqui vai tentar atirar. O Garoni pode jogar uma granada... Dele mesmo. E o filipino... Provavelmente vai jogar essa granada aqui. Eu só não posso destruir aquele caminhão ali. Tem um lugar aqui que dá, hein? Aqui. O problema é que... O jogo é meio bugado na questão da... Não, mas eu acho que aqui é bem seguro. Ok. Joga a granada. Eu acho que é bem seguro. O meu jogo é meio bugado na questão da... Do raio de explosão. E aí... Ah, ótimo. Não pegou no caminhão. Essa era a minha preocupação. Beleza. Lenifla. 72% nele. 3 de dano já serve. Rodrigo. O sectore tem 100%, cara. O problema é que... Eu tenho que acertar o advent de 77 ali. Porque é menos um soldado pra eu matar. Isso é extremamente importante. Se você conseguir acertar ele. Ele vai morrer com a explosão, né? Só não sei se a explosão é no meu turno. Tipo, no final do meu turno ou no final do turno dele. Não. Vamos aqui. Não! Shit! Eu andei. Droga. Ah, eu atirei no cara errado. Não acredito. 83 nesse sectoide. 44 no trooper dali. 53 nesse aqui. Poxa, velho. A gente teria acertado esse cara. Ia ser GG, hein? 4 a 6 de dano. Ele tem 7 de vida. O chance de crítica é 50%. Portanto... Eu tenho uma boa chance de matar esse cara. Vai. Menos um soldado. Beleza. Ah, é só dois agora. Mas pelo menos eu não tenho o problema de... De lidar com você. Você vai atirar lá mesmo? Ok, errou. E não destruiu a cobertura. Beleza. Você podia ficar do lado desse carro. Isso. Porque eu não sei um cara esperto. Entendeu? Ainda ficou de Overwatch. Um cara muito esperto. Rodrigo. Na verdade eu acho que eu prefiro que o Filipinho. Faça essa morte aqui. Só que por aí você teria que estar daqui, né? Tá. Rodrigo. Desce. Gustavo vai vir pra cá. Adiós, Michacho. Uau, crítico. Beleza. Ah, filipino. Vem pra... Vem pra cá. Gugaroni vem pra cá. E Lenifla... Corre pra cá. Ok. Tá. Gugaroni, Overwatch. Filipino, Overwatch. E vamos aguardar. Mais um grupo ali. Não pegou. Tudo bem. Mas o Filipino ainda tem um Overwatch. E eu tenho sete turnos pra vazar desse lugar. Vou pegar o carinha e ir embora. Eu acho que é bem viável fazer isso em sete turnos. Beleza. Beleza. Ah, ótimo. Valeu, Filipino. Tá. O Filipino tem uma granada, não tem? Eu espero que tenha. Garoni, Lenifla. O Filipino não tem granada. Ok, Rodrigo. Você não pode ficar aí. Você vai ficar flanqueado. Então, você vai fazer o seguinte. Não tem como você subir por ali, né? Então, pega esse negócio aqui. Illyrium Core. Beleza. A gente vai precisar disso depois. Infelizmente, não tem como você pegar uma cobertura legal, né? Então, você vai tomar o lugar deste endevido aqui. Lenifla, né? Onde eu consigo flanquear ele? Aqui? Consegue? Não. Qualquer lugar aqui eu consigo. Tá. Rodrigo não vai fazer nada. Gugaroni. Jogar uma granada ali dentro não é uma opção muito ruim. Porque só vai sobrar esse sectoide. E sectoides, vocês sabem, que não são os melhores. É, o Felipino tem que sair daí. Só que o Felipino tem que ficar... É... Protegido. Então, o Felipino vai pra lá. Rodrigo, você tem um tiro. 29%. Não, é o melhor tiro do mundo. Gug vem pra cá. Lenifla. Pra cá. Tô achando que o Lenifla joga uma granada. Ali dentro. Pra ver se destrói a cobertura daquele soldado. Ó, tem um lugarzinho aqui que destrói. Quem sabe até mata o soldado, né? Ó, 3. Não matou o soldado, mas o... O Garoni... Bom, eu tô contando que ele termina o serviço. Se ele não terminar... Nós temos o Rodrigo. Não temos o Rodrigo, não. 77% não é uma chance muito alta. O ideal seria o não arriscar. Rodrigo, por exemplo... Pode pegar essa posição aqui. Não tem muita opção pra gente fazer, não. Tô achando que você vai usar uma granada mesmo. Melhor já acabar de vez com esse cara. Garantido. Não levar um tiro. O sectoide das duas uma. Vai ficar com medo, fugir. Ou... Vai... Vem pra cá. Ou então vai ressuscitar alguém. Ou então causar pânico e tal. Mas... Ok. Ele não vai fugir. Ele vai... Causar pânico no... No Rodrigo. Ai! Controle de mente é tenso. E eu acabei com minhas granadas. Mas... Não tem problema. Muito problema, não. Gull, vem pra cá. Dá um tiro bonito nele. Lenifla primeiro. Lenifla vem... Lenifla... Vem pra cá. Só pra garantir que não tem ninguém ali pra frente. Beleza. 88%. Ah... Cougarone. Daqui, por favor. 100% com 50% crítico. Ou seja... E se for crítico, causa até 9 de dano. Nossa! Beleza! Melhor possível. Lenifla tem... Uma boa chance. Pra garantir... Combat Protocol. Não quero tomar... Não quero ter nenhum risco. Ah, entendi. Esse aqui... Começa a contar a partir do momento que a gente pega... O... Soldado aqui. Tá, você vai... Abrir essa porta. Na verdade... Não, 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 não. Não vai abrir a porta, não. Quem vai abrir a porta... Tinha que ser o Lenifla, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Você vem... Lenifla, você consegue voltar pra cá? Não. Vou demorar muito o turno pra fazer isso. Ah... Pô, cara. É um desperdício isso aqui. Mas tem que ser. Se eu ganhar... Bom, a chance é tão pequena, né? Texcorp Vandor. Ai, essa foi ótima. Vandor é porque é a porta da van. Só que Vandorne, com N, é um soldado que aparece no XCOM 1. Um soldado não, um executivo. Alguma coisa assim que aparece no XCOM 1. E ele fica falando... É... É... Não me deixe de ter toda a diversão. A gente tem que resgatar ele no mapa de uma ponte. E as pessoas falam que o Vandorne é um dos soldados mais fodas do XCOM e tal. Fica... Criou altas teorias pra ele. Interessante. Eles usarem esse... Fazer uma piadinha dessas aqui. Muito bem. Desbloqueamos a porta. Ou destravamos, ou abrimos, ou sei lá. O nome que você quiser. E a gente tem aí o VIP, que é o... Limeira. Wendell Lima. Beleza. Filipino, vem pra cá. Limeira, vem pra cá. E o Rodrigo... Se já puder subir... Não pode por causa que esse carinha tá aqui na frente, né? Mas vem pra cá. E... Na verdade, fica em Overwatch. Ai, ai, ai. Bom, pelo menos... São reforços, mas tá bem pra trás da gente, né? É... Eu definitivamente não preciso me preocupar muito com eles. Dito isso, eu preciso me preocupar com um bocado de coisa, né? Filipino, vem pra cá. Rodrigo, provavelmente vai ter que vir... Ter? Não, né? Seria legal se você viesse... Na verdade, bem pra frente. Vamos primeiro mover com vocês. Gugaroni. Vem daqui. Porque se tiver alguém de cá, você já vai ter visão? Não, parece que tá tranquilo. Lenifla. Vem de cá. Bom, se tudo é certo... E parece que tá dando... Rodrigo corre até ali e Limeira... Vem até... Não posso ficar em... No campo de visão daqueles caras ali, né? Ah, Limeira, vem... Não tão pra frente. Onde que tá o negócio pra gente subir ali? Só aqui? Sério? Tá, então Limeira vem pra cá. Vem por dentro. Fica perto do pessoal. Mais seguro. Todo mundo já tá ali mesmo. Eles vão ter que chegar lá de qualquer jeito. Lenifla... Overwatch. Overwatch. E Felipino... Overwatch também. Por que não? Beleza. Adventists chegando. É... Três soldados? Ops. Ok, não vi. Bora... Chegar um pouquinho pra frente com o Rodrigo. Que não era... O ideal pra ter o primeiro movimento não, mas tudo bem. Promover ele pra cá também. A gente tem três turnos pra chegar lá em cima. Então... A hora da gente correr um pouquinho já é agora. É... Fica daqui. Lembrando que os carinhas vão estar chegando por trás, né? E chegar por trás nunca é uma coisa muito boa. Limeira. Vem daqui. O Garoni vem daqui. E Felipino... Vem pra cá. Beleza. Acho que a gente consegue tranquilo. Acho que a gente nem vai ver aqueles soldados lá pra trás. É... Estamos ouvindo eles, mas... Sem muitos problemas. Limeira. Consegue? Consegue. Não já chega aqui. O Garoni... Também consegue, mas... Tem que ser o último. João Vitor... Vem pra cá. Felipino... Filipino... Só consegue aqui também. Vem pra cá. É... Não faz diferença, né? É... A gente não vai ser atacado e... Nada de bad vai acontecer. No máximo, a gente vai enfrentar um pequeno Overwatch. Mas... Como eu disse, nada de muito sério. Vem pra cá, Gustavo. Beleza? Vem pra cá, Felipe. E mais uma missão bem sucedida. Infelizmente, não foi flawless dessa vez. A gente levou um tiro. Mas... Ninguém morreu. O que pra mim é muito bom. Tomar cuidado com... É... Status confirmed. Mission accomplished. Ok, soldados feridos 1. Tomar cuidado com aquele meu movimento ali. Aquele primeiro movimento. O ideal é que não seja... É... Correndo, né? De uma vez. Porque por mais que não revele alguém nesse turno. Talvez... Tenha algum inimigo numa posição... Extremamente oblíqua. Igual que tava... É... Dessa vez, né? Então, beleza. Bora voltar pra base. E ver aqui o que a gente ganhou de bom. Beleza. Infelizmente, o que foi promovido foi o filipino, né? Que sefreu graves feridas. Ele vai ficar 17 dias curando. Tô achando até o de poucos dias. Ah... Mas ok. Eu agradeço. Ah... Vamos entregar pra ele... Então... Blast Padding... Blast Padding... Ou Shredder. Eu acho que... Pro meu primeiro... Vou querer Blast Padding. A gente não tem tantos inimigos que tem arma... Que tem armadura. Mas... Depois a gente vai precisar bastante. Só que no começo não tem tantos inimigos que tem armadura. Então é melhor a gente pegar uma armadura pra nós. Outro mod que eu instalei, galera... Foi um que renomeia os rankings. Tá vendo? Regular... Veterano... Shock Trooper... Ou soldado... Comandante... Comando... Elite... E Herói... Eu acho que isso aqui representa... O mod ele... Muda os nomes... Já pra representar um pouco mais fiel assim... A cultura de XCOM... E realmente... Por exemplo... No último playthrough... É... Várias pessoas naturalmente já chamaram... O Sepol e o Bigode por exemplo... De Herói e tal... Eu acho legal... A medida que eles vão chegando... Eles vão ficando perto aí da... É melhor do que General... Tal... Comandante... Eu acho mais divertido assim... Ah... Learn Blast Padding... Claro... E beleza... Os outros três... Impecáveis ali... Então... Na próxima missão... Vai ser a hora da gente... Ah... Levar um novo soldado... E... Eu não parei pra apreciar ali... Mas a gente... Tem o Wendell Lima... É... Agora na nossa equipe... A gente diminuiu o tempo de pesquisa... De todas as pesquisas em 33%... Isso aqui é o que eu tava falando pra vocês... Que eu coloquei meu engenheiro aqui pra trabalhar... O Victor Jobs... E o Gabriel Souza tá trabalhando aqui também... Ah... Tá... Eu tenho um pouquinho de suprimento... Mas eu precis... Eu gostaria de fazer... O Advanced Warfare Center... Ah... Só que eu preciso de 175 suprimentos... E 3 de energia... Minha energia tá tranquila... Aqui eu vou fazer... Uma... Na verdade eu devia fazer... Devia cancelar isso aqui... E... E escavar essa parte aqui... Porque vai ser bem mais rápida... E eu vou precisar de energia daqui um pouquinho... Porque eu vou construir o Advanced Warfare Center aqui... E depois Guerrilla Tactic School... É... Na verdade eu tenho que construir o Guerrilla Tactic School primeiro... Ou não... Veremos... Ok... Bora... Bora... Bora dar uma escaneada aqui... Ver o que a gente encontra de novidade... Mais Rookies... Muito interessante... Porque... Como eu disse... No Legend a gente vai precisar de bastante Rookies... Mas eu vou terminar aqui de fazer meus... De pegar meus suprimentos... Né... Faltou só 37 horas... Ah... Claro que a gente não vai ter outra missão no meio do caminho... Beleza... 62 suprimentos... Bora... Então agora a gente tem o suficiente para construir o Advanced Warfare Center... E... A gente é claro vai fazer... Vai pegar aqui a... Os Rookies... Nas estruturas intactas... O que será que significa? Não sei... Ah... O que que eu queria... Assim... Construir... Advanced Warfare Center... O Guerrilla Tactics School é 100 suprimentos... É... A gente vai... Demorar um pouquinho mais para fazer... Nossa... O Advanced Warfare Center... 42 dias, gente... Mas tem que ser, né... Temos que construir... Se eu colocar um Engenheiro aqui... Que eu vou fazer assim que eu terminar esse... Esse Alien Debris... Coloco o Engenheiro aqui... E ele vai terminar... Não sei quanto tempo que diminui... Mas diminui bastante... E aí... Ah... Aqui eu vou ter que esperar mesmo... 100 de suprimentos... Para a gente construir o Guerrilla Tactics School... Eu posso também vender algumas coisas... Mas eu acho que não é... Ah... Primeiro para eu vender algumas coisas... Eu preciso de ter acesso ao Mercado Negro... Que nem liberou ainda, né... Bora lá... Bora... Escanear para ganhar mais... Mais soldadinhos... Cinco dias... Beleza... Quatro... Alien Debris Cleared... Ganhamos... Ah... Ganhamos 101 de suprimentos... Hum... O que é interessante... A gente já pode construir a Guerrilla Tactics School aqui... Ok... A gente está no limite do sistema de energia... Então aqui a gente vai ter que construir o... O gerador de energia de qualquer forma... Ah... Então... Tem um engenheiro aqui diminuindo isso pela metade... Só que eu vou preferir colocar esse engenheiro... Será que eu vou preferir colocar aqui mesmo? Eu acho que não... Eu acho que eu vou deixar ele aqui... Porque assim que terminar a Guerrilla Tactics School... A gente move você para cá... A gente vai ter o benefício... É... Mais rápido... Um benefício mais rápido... E aí depois esse aqui vai ter cortado... Vai cortar o quê? 41 menos 14 dá 27... Tá... Vamos colocar 26... Vai cortar 13 dias daqui... Hmm... Anyway... Ah... Bridge... Para continuar escaneando... Esperando a próxima missão... Enquanto isso a gente espera por mais soldados... Terminamos com a pesquisa... Bora fazer uma nova... Então agora a gente pode fazer o contato com outra região... É... A gente pode construir o rádio da resistência... As comunicações da resistência... É... E eu vou fazer... Ah... Autópsia do Sectoid... Autópsia do Sectoid... Me dá o quê mesmo? Autópsia... Berserker Sectoid... Psionics... Libera Psionics... E o Escudo da Mente... É... Não é tão importante não... Ah... Ah... Autópsia do Advent Officer... Pode... Libera pra gente Proving Ground... E também... Ah... Um bocado de autópsia dos outros... Soldados Advent... Proving Ground é interessante... Mas... Não é extremamente necessário... Acho que eu vou com Hybrid Materials mesmo... Nenhum dos dois... Nenhum dos outros é... Tentador o suficiente pra mim... Apesar de que Hybrid Materials... Eu também não vou usar completamente... Né... Ah... Ok... Continuar a nossa pesquisa... Tá... Nova região pra gente contactar... O Novo México... O Novo Chile... E é claro... O Oeste da África... Ok... 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 Ó... Vamos ganhar os rookies pelo jeito... Antes da nova missão... Ganhamos... Gabriel Luiz e Eduardo Azevedo... Bem-vindos XCOM galera... É... Eduardo Azevedo... Olha aí... E o Gabriel Luiz... Com o tapa-olho... Ah... Interessante... Bom... A gente pode fazer contato aqui com essa região... Eu acho que vale a pena a gente já... Começar a focar nisso agora... Porque primeiro que não tem nada pra gente fazer... Segundo que... É... Custa 80 de Intel... A gente tem 142... Suficiente... Ah... Vamos começar a fazer o contato aqui... Porque a gente precisa, né... Pra... Pra... Progredir a história... E também a gente vai ter mais... Renda... Principalmente se a gente terminar isso aqui... Antes da... Supply Drop... Não... Não termina... A gente vai ter o Supply Drop... Vai ganhar mais suprimentos... E aí... Só no próximo mês... Que isso aqui vai contar... Pro nosso suprimentos... Ixi... A primeira missão... Ah... Nada nas comunicações local... O Advent tem... Eles têm ficado muito quietos ultimamente... Aproveite enquanto vocês estão com essa pausa aí... Ah... Nós pretendemos e tal... Opa... Peraí... Um sinal muito grande chegando da torre de rede da Advent... Caros cidadãos... Por 20 anos... A Coalição Advent trabalhou sem parar... Para reparar as injustiças do mundo antigo... Sob a nossa liderança... As cidades prosperam... O nosso povo floresce... E nosso mundo se cura... E ainda assim... Entre nós... Existem aqueles que recusam a reconhecer a verdade... Que estão determinados a ver que nós... Que tudo o que atingimos... Que querem que tudo o que a gente atingiu... Seja destruído... Isso tem que parar... Mesmo... Ah... Enquanto eu falo com você... Ah... O seu sinal está caindo... Acabar com essa... Com esses... Com esse povo de uma vez por toda... Eles estão em cima de vocês... É, rapaz... Tire o seu povo daí... Com a sua cooperação... Nós iremos... Superar esses... Elementos radicais... E ter mais 20 anos de prosperidade... Eles não tinham nenhuma chance... Comandante... A gente tem que... Preparar um esquadrão... Imediatamente... E aí... Esse bichão doido aí... Jú... É... É... Galera... Engraçado... Mostrou, né... O inimigo... Mas ok... Nossa diferença de barulho... Ah... Enorme... Ah... Ver o lugar da retaliação... Ou ignorar... A gente não pode ignorar... Com certeza não... Ah... Nossa primeira missão... De retaliação... Com certeza a gente tem que levar... Os melhores soldados... Infelizmente... O filipino não vai poder participar... Porque ele está... É... Ferido... Ah... Mas ok... Vamos dar uma olhada aqui... Ver quem que a gente vai levar... A gente tem que levar o primeiro soldado... Ah... Essa missão vai ser difícil... Então tá... Vai... Quem vai na missão... O que... Treinou coala... Ah... Ok... Tá... Ele vai ter que levar a granada... Com certeza... Cara... Sem um grenadier... É difícil... Porque grenadier... Com duas granadas... É muito bom... Ah... Eu acho que eu prefiro... Levar uma granada de você também... Apesar de que a gente vai ter... A gente vai ter... A gente vai ter... É... O... Sectoidzinho... Ai... Ai... Complicado galera... Complicado essa... O que que eu posso construir aqui? Precisava de 35 suprimentos... Para fazer um medkit... Hum... É... Eu acho que eu vou levar esse pessoal mesmo... Quem são os outros? Tá... O Vingador... Na verdade... Quem tem que é o Vingador, né? É... Tem que ser na ordem... Ou então eu posso levar... Eu mesmo, né? Ah... Eu vou me levar... Ah... Vai ser difícil... Me manter vivo... Porque... É a pior missão... Para se começar na X-Con... Tem a tatuagem aqui em Fera... Ah... Mas eu vou levar... O Rafael Corrêa Metal Bear aqui... Ah... E aí depois eu vou começar a progressão normal... Das pessoas... Mas é isso aí galera... Espero que vocês tenham curtido esse episódio de X-Con 2... Fiquem ligados para mais aqui no canal... E até o próximo vídeo... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!